E o Ministério Público de Guararapes denunciou por homicídio qualificado e furto o homem de 43 anos acusado de matar o policial militar Wilson de Souza Gomes, de 54 anos O caso aconteceu no mês passado na zona rural da cidade De acordo com a promotoria, as denúncias foram feitas com base nas informações do inquérito O acusado de cometer o crime está preso e é tio de uma estudante de 22 anos que mantinha relacionamento amoroso com o policial O crime foi no dia 31 de janeiro na zona rural de Guararapes O corpo dele foi achado dentro de um carro em um canavial Agora, a denúncia do MP será analisada pela justiça e o réu deve ser citado nas próximas semanas Se for condenado, o homem pode pegar de 12 a 30 anos pelo crime de homicídio duplamente qualificado e de 1 a 4 anos pelo crime de furto E o problema foi mostrar no caso Ele aí O caso de Nissan Obrigado.